Poxa, ele é bem longo, hein? Grande torneio aí pra vocês, então. Vamos lá. Vamos chorar. Perder. Caiu o meu pior peixe. Tô esperando o Heber pra disputar o evento das varas. Ainda nada. Tá, não. Eventos das varas dá pra mim, não. Opa! Olha o que que saiu aqui pra gente, o presente. 1.284. Saiu até de recorde, mano. Podia sair de 1.400 logo. 1.400 só deve vir na isca 3, cara. Na isca 2 é muito difícil. 2.000 eu tiro ele da água e depois eu forço o maior. Eu vou ter que deixar o dado ligado aqui, galera. Mesmo se não for o peixe, tá? Mesmo se não for o peixe, eu vou acabar esquecendo, cara. Então eu já deixo ligado que aí eu não esqueço. Escutar o evento das varas não dá pra mim, não. Tá doido. É muito equipamento que o Emerson tem. O último eu cheguei a estar lá entre os 100, mas só que depois eu caí. Fui caindo, caindo. Fui no final de tudo e eu fiquei entre os 500. No evento da varas eu fiz bastante equipamento. Vou tirar quando... Ixi, agora eu vou ter que tirar acima de 22. Agora eu vou ter que esperar vir realmente o maior. Nossa, cara. É um saco, mano. Será que veio 25 também? Porque esse cara vai... Ele vai desenrolar aí, ó. Veio 25 pelo menos, né? Tomara que... Ixi, veio 28 pra ele. 27. Caracas, mano. 27 pra mim também. Mas não deu pra ganhar. Ah, não acredito. Ah, esse cara é bom, cara. Na verdade, aquele cara ali... Ele é bem maior de level do que eu, hein? Você viu que na cartinha dele tinha o evento do... A cartinha dele tinha o evento do fado, eu acho. Que é um coraçãozinho. Eu acho que aquele cara ali era bem mais forte que eu, hein? Parece não, mas... Tá parecendo que ele tinha ali o evento do fado. Eu tenho quase certeza, cara. Os emblemas dele tinham o emblema do coração. Se eu não tô enganado, o emblema do coração é o emblema do fado. E o fado foi no Mediterrâneo. Aquele cara, ele tinha um level bem mais alto que o meu. Pô, ficha Clash, injustiça, hein? Ó, pelo menos o de quase 12 veio. Agora esperar o que ele faz. Tem um coração nela, sim. Se eu não tô enganado, é o evento... É o evento do fada. Aquela do coração. Se eu não estiver enganado, mano. Eu vou até ver aqui na minha conta principal. E aí E aí E aí E aí E aí Ih, bugou, hein Se escolher o jogador que eu não sabe Ah, a moçola alisa, galera Olha, ó Vamos lá, moçola alisa Um de 12, a gente precisa do de 12 Hoje sua, hein Ah, galera Eu tava falando errado, a pontuação hoje Eu esqueci, falei errado lá A pontuação hoje maior é da moçola alisa Não é do nariz lá, preto, não É da moçola alisa a pontuação maior É... Assim, você tirar a maior pontuação Vai dar diferença no rank Já... Já a maior pontuação específica É do outro, é do épico Que eu não sou muito bom nele Só corrigindo mesmo Pô, podia ter uma vara 5 aqui Nunca tem vara 5 Acho que vara 4 eu tenho Vara 3 Ah, vamos lá Vamos continuar Tira isso daqui Já tá acabando mesmo Vamos passar por uns valores um pouco maior Porque... Do nada esse cara Ele pode tirar um 20 Cacetada Não conheço a conta dele Não sei como que é Mas se ele estiver buscando Assim como eu tô buscando Ó, vai tirar um ali Mandou um obrigado Não sei porque Tamo junto Bom dia, Bel Tamo junto Poxa, tá acabando os potencializadores Cara, isso me preocupa Tá acabando o sonar, ó Emerson Emerson Luiz Alves Aí, ó O chinês te conhece, Emerson Vai, meu filho Sai o maior Acho que não vai sair pra ele também Não 21 é muito arriscado Caramba Por favor, atualize o vídeo Ah, lá O China conhece o Emerson, mano Quer que você atualize o vídeo de O seu vídeo de De O seu vídeo de Da sua conta Ele deve estar seguindo Seus passos aí, ó O seu vídeo de Ixi, o cara tirou um maior ali Tô com medo, hein Vamos lá, moçola Não vai me deixar Caramba, velho Vai, 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 vai Foi Uff Ó, mano Tá bravo, hein Level 29, ó Já fica mais complicado o negócio Ganhei um power ali Eu sou o seu fã Aí, ó Emerson Já ganhou um fã O Emerson já tem o Breno de fã Agora ganhou mais um, hein Caraca, Emerson Cheio de fã, hein O Breno é o seu fã O Breno é seu fã Emerson 3, 4, aí Veio um valor altaço, mano Galera Veio um valor de 3k Eu pedi esse valor No último evento Eles não me deram esse valor E hoje veio O de 3k Brincadeira, né 3, 3, 3, 35 3, 4, aí 1, 2, 3, 3, 4, aí Ô, Diego Até que, enfim Consegui assistir sua live ao vivo Joel Valeu, Joel Obrigado, hein Com sorte Joel Com sorte Você me deu sorte aqui, Joel Tirei um de 3k, ó Não é fácil tirar um Um Ele é bem difícil de sair, cara Mas quando sai É uma alegria muito grande Você tem Que ser tão Diligente Quanto é É É É O chinês aí, ó É Esse é o fã Salve, mito Fala, fala Flávio Flávio que é mito Tá doido Flávio Tá jogando muito Flávio que é mito 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 Galera, finalzinho agora, vamos ver Falei no grupo UFC hoje, cedo, hoje, me contento, vamos abrir, Fernando de Noronha, terça, hoje, já veio evento Outra pessoa apareceu aqui, mano, falando a mesma coisa que você tá falando aí E abriu o Fernando de Noronha hoje também, ontem, sei lá, algum dia aí, próximo E logo já veio o evento, que doideira isso, né? O cara abre o pesqueiro, logo já veio um evento alto pro pesqueiro Mas isso foi coincidência, cara, não é nem, acho que não é nem por conta do jogo não Falar, caramba, uma galera aí abriu o pesqueiro, Fernando de Noronha, vão meter um evento lá pra eles gastar dinheiro? Eu acho que não, né? É, galera, essa aqui eu vou perder, tá? Se não saiu de 9 ali Pô, Mussola Lisa, isso aí que me mata, tá vendo? A Mussola Lisa é top, mano Vai, Mussola Lisa Finalzinho, vamos pra ganhar Não veio, mano, infelizmente Cara, a Mussola Lisa, velho Ela é top, mano, 900 é fichinha pra ela Só faça o vídeo para o histórico da conta Pô, sacanagem, mano Poxa Aí eu peguei esse jogador aí algumas vezes hoje, hein Esse Filch ali, sei lá Filch Já não é a primeira vez que eu jogo contra ele Oi, galera Fechado, moleque Grande torneio fechado Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal, dá like no vídeo E ativa o sininho aí Pra notificação de mais vídeos Grande torneio fechado aí, galera Perdi três corações, foi isso? Acho que foram três corações Deixa eu ver se foi Ah, não dá pra ver Mas eu acho que foi Beleza